Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machião da Gama, pra mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos aqui atualizar tudo o que aconteceu nessa segunda-feira, véspera de feriado, todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar aqui sobre Nenê, vamos falar sobre Alexandre Pássaro, será que tá chegando ao fim? Finalmente vai chegar ao fim a era Alexandre Pássaro no Vasco? Ele tá sumido, hein? Cadê ele? Cadê o Pássaro? Ninguém nunca mais viu, nunca mais falou nada, sumiu. Vamos falar aqui sobre isso, vamos falar também sobre um acordo que o Vasco fechou hoje muito importante. Enfim, muita coisa pra gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta você deixa o like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal. Deixou o like, se inscreveu, ajudou aqui o nosso trabalho, a vinheta vai rodar já já. Antes eu explico aqui, cenário diferente, quem acompanha aqui todo dia sabe que eu até avisei, que eu tô viajando, tô no Espírito Santo, então é cenário improvisado. Mas na semana que vem tudo volta ao normal e a gente volta pro cenário tradicional do canal. Tamo junto? Roda a vinheta! E então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e começa esse vídeo falando sobre um acordo importantíssimo que o Vasco fechou no dia de hoje, talvez seja a principal notícia do dia, né? Tá aparecendo aí já na sua tela. O Vasco finalizou um acordo com a PGFN e terá desconto de 50% em suas dívidas fiscais. O Vasco fez uma publicação no seu site oficial dizendo o seguinte Após meses de negociação, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional concluíram um acordo de transação tributária para renegociar todo o passivo fiscal do clube com desconto médio de 50% nas dívidas. O Vasco realizará coletiva de imprensa na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro para prestar esclarecimentos sobre o acordo firmado. Então é uma notícia boa, uma notícia importante. O Vasco reduzindo e fazendo um acordo com a Fazenda Nacional, reduzindo em 50% a sua dívida fiscal um passo importante pro Vasco quitar suas dívidas fiscais pro Vasco começar a ficar em dia, pagar o que deve. Então é um acordo muito importante pra recuperação financeira do Vasco. Eu sei que tá todo mundo muito chateado, revoltado e com razão com o futebol do Vasco com o Vasco que vai provavelmente ficar mais uma temporada na Série B que é uma vergonha, um vexame. Culpa, é claro, da diretoria. Culpa do Jorge Salgado, culpa do Alexandre Pássaro principalmente do Jorge Salgado que via, não sei se ainda vê mas via o Alexandre Pássaro como um menino de ouro, como um rapaz inteligentíssimo que montou esse time aí que, pelo amor de Deus, é um time que não conseguiu uma rodada sequer ficar no G4 da Série B. Um verdadeiro fracasso, mas falando de fora do campo é um acordo importantíssimo pro Vasco quitar as suas dívidas. O Vasco dá um passo importantíssimo aí e consegue também uma redução de dívida aí importantíssima que vai ser fundamental no processo de recuperação do Vasco. Enfim, a gente tá muito chateado, é claro, com tudo que tá acontecendo com o Vasco na Série B, mas esse foi um ponto importante conseguido no dia de hoje. E vamos aguardar essa coletiva de imprensa. O Vasco no seu site oficial falou que terá uma coletiva no dia 3 e aí a gente terá mais informações sobre esse acordo do Vasco com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional onde o Vasco consegue reduzir ali em 50% as suas dívidas fiscais. Bom, vamos falar agora aqui de futebol, né? O futebol do Vasco que é só dor de cabeça. Minha Nossa Senhora, o futebol do Vasco é um verdadeiro horror e o principal responsável, né? O nome ali que comandava o futebol, que tinha carta branca no futebol carta branca dada pelo Jorge Salgado, né? Tinha carta branca pra agir, Alexandre Pássaro. Alexandre Pássaro que tá sumido, né? Ele é um cara que gosta de aparecer, gosta de falar, etc e tal, de dar entrevistas. Tá sumido, né? A gente nunca mais ouviu falar aí no Alexandre Pássaro. Tinha aparecido ali depois o Vasco ganhar três seguidas, né? Agora sumiu de novo, não fala mais nada. E bom, as informações que surgem de bastidores é que o Alexandre Pássaro está muito pressionado, né? Inclusive por pessoas da própria diretoria do Vasco, né? Pessoas que participaram ali da chapa do Jorge Salgado, que fazem parte da gestão. Todo mundo bastante insatisfeito com o trabalho do Alexandre Pássaro que montou um time aí que não conseguiu ficar uma rodada sequer no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, o presidente Jorge Salgado já estaria sendo pressionado aí pra uma possível demissão. Isso pra 2022, né? Não pode deixar o Alexandre Pássaro montar o time do Vasco em 2022. Mas, caso aconteça do Vasco perder pro Guarani ou perder pro Botafogo e já dar adeus a qualquer possibilidade de acesso nessa temporada, a tendência é que, acontecendo isso, o Alexandre Pássaro possa sim ser desligado do Vasco da Gama. E essa é uma coisa que eu acho que é unanimidade, né? Aqui não importa se o cara é oposição, é situação, se votou no Brant, se votou no Campello, se votou no Levem, se votou no Salgado, se votou no Sérgio Frias, é unanimidade que o trabalho do Pássaro é um horror, que o trabalho do Pássaro é uma vergonha. E com o Alexandre Pássaro o trabalho é horroroso, que ele tem que ser demitido. Eu acho que a única coisa hoje que une todos os vascaínos é a revolta com o departamento de futebol, a revolta com o Alexandre Pássaro, que fez um trabalho pífio, péssimo, horroroso no Vasco, com muita soberba e nenhum resultado. Um trabalho que muito provavelmente vai colocar o Vasco mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o mínimo que o torcedor vascaínio espera é que o Alexandre Pássaro seja desligado do Vasco o mais rápido possível e que não pise em São Januário nunca mais, que não pise nunca mais, não tenha uma caneta do Vasco nunca mais nas suas mãos. Então vamos aguardar, já existe essa pressão para uma possível demissão do Alexandre Pássaro. A permanência do Vasco na Série B sendo confirmada ainda nessa temporada, muito provavelmente o Alexandre Pássaro já possa ser desligado, mas mesmo caso o Vasco consiga o milagre de subir, porque as pessoas de dentro do clube já encaram acesso como um milagre, e mesmo que o Vasco consiga esse milagre, o nome de Alexandre Pássaro está ali na corda bamba e pode sim para 2022 não continuar. E esse é um apelo, acho que a unanimidade, todas as correntes do clube, ninguém gosta do trabalho do Alexandre Pássaro. Todo mundo quer ver o Alexandre Pássaro fora de São Januário e bem longe do Vasco. Bom, e para terminar esse vídeo aqui, vamos falar de Nenê, que hoje saiu uma matéria no Globoesport.com mostrando que, com o Nenê em campo, o Vasco tem um aproveitamento superior ao líder do Campeonato Brasileiro Série B, que é o Curitiba. Desde que chegou em setembro, o Nenê assumiu um papel de protagonismo técnico no Vasco e também na competição. Ele disputou oito jogos da Série B e o aproveitamento do Vasco com o Nenê foi de 62,5%, o que é maior do que o aproveitamento do Curitiba, líder do campeonato, que tem 60% de aproveitamento. Já sem o Nenê, o Vasco conquistou apenas 44,4% dos pontos disputados na Série B. Então é uma queda significativa, de 62,5% para 44% de aproveitamento. O Nenê participou de 10 dos 11 gols do Vasco enquanto ele esteve em campo. E fez muita falta na partida contra o CSA. Não dá aqui para garantir que com o Nenê em campo o Vasco ia ganhar. Não dá para garantir, mas, enfim, provavelmente seria uma partida diferente. E para esse jogo contra o Guarani, na quinta-feira, o Nenê está de volta e com certeza é a grande esperança do torcedor do Vasco. Uma vitória com o Nenê, um time diferente. A gente sabe que com o Nenê em campo o time é outro. Então o Nenê realmente é a última esperança do torcedor. Ou mesmo aquele que está mais desacreditado. Enfim, vai que ganha com o Nenê e aí as esperanças possam se renovar mais uma vez. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva também aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui.